Que tal você fazer um mini curso totalmente gratuito de bordado em pedrarias, com foco em jeans, aprendendo a transformar roupas comuns em peças sofisticadas? Ficou interessada? Então clique aqui para participar. O mini curso vai ser uma semana inteira, com mais de 10 horas de aulas gravadas, 100% online e gratuitas. Com direito a desenho de riscos e também a essa apostila maravilhosa para você baixar e até um certificado no final. Tudo sem custo e vai acontecer nas datas de fevereiro que estão aparecendo aqui na tela. Veja os bordados que você aprenderá no mini curso. Eles podem ser aplicados em peças jeans, como calças, shorts, jaquetas, vestidos e até em acessórios, como prendedor de cabelo, tiara e broche. Você vai dominar todas essas técnicas e muito mais, tudo partindo do zero, mesmo que você nunca sequer tenha passado uma linha na agulha antes. Basta clicar em algum lugar logo abaixo para saber como participar. Vai abrir uma página para você colocar somente o seu nome, o seu e-mail e depois você também pode entrar no nosso grupo VIP de WhatsApp. Bordar é conectar-se com a arte, com você mesma e com uma comunidade de pessoas criativas. Então convide alguém especial para participar com você e não deixe essa oportunidade passar. Clique aqui e se inscreva agora mesmo. Te vejo no dia 10 de fevereiro. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!